Alô, galera do nosso canal. Convidado especial hoje, Léo Santana, com seu balé lindíssimo aqui hoje. Diga aí, as meninas. Pois é, feliz de estar mais uma vez gravando com a Fit Dance, e agora juntamente com as minhas bailarinas maravilhosas. E vocês não podem deixar de assistir agora mais uma coreografia feita pra vocês. E se inscrevam aqui no nosso canal, né, do YouTube, aqui, Fit Dance. Tamo junto! Bota o bumbum dela no paredão. O bumbum dessa negona, faz da trilha sonora. O bumbum da patricinha, também tá perdendo a linha. Mas quando escuta o pagodão, elas não se dão. Bota o bumbum dela no paredão. Bixão, tremeu, vai. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Menorinha, menorinha, menorinha. Ao meio do som que ela gosta, deixando a altura dela. Só assim ela se põe pra chamar a amiga dela. Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem. Duelo dos paredões, rasga o volume do cem. Vem! Um, dois, três, quatro! Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bixão, tremeu. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. A velha das penari! Tira a comprevações. O bumbum dessa negona gosta da trilha sonora. O bumbum da patricinha. O bumbum da patricinha. O bumbum da patricinha. Bota o bumbum dela no paredão. Deixa na altura dela. Sozinha ela se põe pra chamar a amiga dela. Gabriela, Jaqueline, a Fernanda também vem. Duelo dos paredões. Rasca o volume do cem. Empina a p Klima. Empina a p***ha, empina a p***ha. Vai, vai! 1, 2, 3, 4! Bota o bumbum dela no paredão. 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 Bota o bumbum dela no paredão